Música 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 Lávame, na noite, quando tuve Instrumento medicário, quero ser mulher Te suplico, carinho, lávame Quando me vas acabar, baby Quando estás a mirar, meu coração, baby Te suplico, carinho, lávame Te suplico, carinho, lávame Menos que eu não a ver, que amanhã Que se curirme, negrito, confesará a mujer Te suplico, carinho, lávame Já vai estar a mirar, meu coração Que te lavo, só tenho tu querer Te suplico, carinho, lávame Espero que léme, léme, léme por la mañana E aí, negrito, estaré, mujer Te suplico, carinho, lávame Te suplico, carinho, lávame Menos que eu não a ver, que a tu lado estaré Sempre estaré, mujer Te suplico, carinho, lávame E aí, negrito, carinho, lávame Mas, se eu não a ver todo Te suplico, carinho, lávame E aí, negrito, carinho, lávame Te lo ruego, me grita linda, vem e amame, outra vez, mujer, outra vez Te sufrir con tu vida, te amame Ya no estás a mi lado, corazón, en el alma solo tengo salida Te sufrir con tu vida, te amame Te amame, comenzando a ver